Eu vou mudar de Sorocaba Eu vou mudar de Sorocaba Só com casa do camião Eu vou mudar de Sorocaba Só com casa do camião Aqui me querem fazer de fogo E eu também não sou de ferro pra sofrer em gratidão Aqui me querem fazer de fogo E eu também não sou de ferro pra sofrer em gratidão Eu sou que nem as andorinhas Quando pega fazer verão Eu sou que nem as andorinhas Quando pega fazer verão Ai de pegar capim no ar Se vai voando serenado Se deixar cair no chão Ai de pegar capim no ar Se vai voando serenado Se deixar cair no chão Toda a morena me pergunta Oi que chora coração Toda a morena me pergunta Oi que chora coração Eu vou mudar de Sorocaba Eu vou mudar de Sorocaba Eu vou mudar de Sorocaba Foi lá que eu vi o meu vizinho Fiquei triste aborrecido Não sei como não morrer Foi lá que eu vi o meu vizinho Fiquei triste aborrecido Não sei como não morrer Quando eu passar em tá doida Eu vou com a macarabina Quando eu passar em tá doida Eu vou com a macarabina Eu pego na minha morena Meu passarão no Rio Grande Vou com ela pra gente Nada mais foi Eu vou mudar de Sorocaba E você vai mudar de Sorocaba O que foi